Play New Game Um salve especial aí pro Vinicius Borba Que pediu um salve aí no próximo vídeo É nóis, tamo junto, mano E pra Annalice aí que tem acompanhado Desde o primeiro The Walking Dead Muito obrigado Vamos lá Devagar e sem Opa, calma, deu bugada, bugou Opa Nossa, tem que ir tão devagar Assim, cara, tá me dando agonia Ok Deu uma travadinha, né? Cês viram? Estranho Não, era bom de... Aqui, ó, gostei dessa janela aqui Ah, ele quer que arremesse aqui Beleza, vai lá Ok, deu certo Não Beleza, pelo menos eles já correram pro lugar A gente não precisa ficar andando Porque eles são lerdos pra cacete Vamos lá Vamos lá Carrega Vamos, mano Quero salvar a Kate e o Gabe Ó lá A Kate Ok Ó o Gabe Xiu, cala a boca, moleque Nós pensamos que você era... Eu estava... Super preocupado Like... A lot Vocês estão bem? Eles não perdiam você, did they? Não Nós estamos bem Eles disseram que vocês foram desistados É verdade Nós estamos em tempo de ter O tempo do que conduz este lugar Eles são desigualditos Nós temos que ir Onde meu pai É ele vindo? Não se preocupe, buddy Nós vamos ir encontrar com ele Excuse me? David tem uma casa na cidade Ele acha que vamos estar bem lá Então vamos lá Espera, Javi Quando você foi embora Essa mulher, Joan, chegou lá Eu senti que ela me torna É engraçado Ela disse que David David estava em problemas Como ele não estava mais em cargo Ela continuou dizendo que Gabe e eu não precisamos preocupar Mas Isso só fez me preocupar Mais Eu tenho uma sensação ruim De ela Joan está correndo Esse lugar De trás de David Ela está pegando as cordas O que você quer? As pessoas que te mataram Respondem Ela pediu Raids em outros Sete Nós encontramos Todas essas coisas De Prescott Ela estava De trás de Prescott? David está Deixando os Estados Unidos Para confrontar ela Agora Javi Eu sei que você queria Para tentar isso aqui Mas isso não é a nossa luta Nós já perdemos Mari por causa de essas pessoas Agora O lugar está Dez de guerra O que? O que você quer? É a luta de David E nós estamos com ele Ele precisa de nossa ajuda Kate, vamos Você não me ouve? Isso não é nosso problema O que está acontecendo? O Tripp disse que Não tínhamos que ir para David Não estamos fazendo isso Nós vamos sair da puta Ih, olha lá Vai dar merda Calma, moleque Calma Ih, rapaz Não, mano Vamos ficar com o David Tem que confiar no irmão dele, velho Nossa, mano Sério que ela queria Largar o cara aí, mano Ih, está tropeçando As próprias pernas Ih, está puta ainda Ah, mas é uma Maldita mesmo, viu Filha da mãe Está puta ainda Ah, ela gostou da Clementine Da hora Ah, mano Vai dar muito ruim isso aqui, né, mano Pelo amor de Deus The Walking Dead A New Frontier Se inscrevam aí no canal Curtam o vídeo Deixem um comentário É nóis, hein Judo Lelão Você sabe isso Isso é o que David vive, certo? O que? Uma brava Eu só vi ele Tivemos Quando ele estava falando De estar na guerra O mundo vai A merda Eu garantei Esse foi o melhor dia de sua vida Nós estávamos no chão Cade Se ele vive A merda A merda Isso só aumenta Verdade Só porque ele gosta Não significa que ele está bom Olha o curvo Opa Opa Xiii Ah, mano Espero que eu esteja tomando as decisões certas Você melhor Vamos, carrega, mano Caraca, mano Que agonia Enrolação Você está de zoeira Isso aí Isso aí Seja duro com ele Vamos, carrega, mano Vamos, carrega, mano Vamos, carrega, mano Você derrubou seu irmão o que está acontecendo? Eu posso. Lonnie? Vai lá, Lonnie, diga-nos. Eles nos atacaram. Mataram Max e Badger. Você filho de puta! Eles também teriam me. Mas eu estava sorte. Nós te fizemos um favor. Esses bachos deveriam morrer. O que? Essas são as pessoas que você está falando. Eles estavam atacando outros setembro, matando e lutando em ordens de Joan. Isso é verdade, Joan? É nada só uma escravidão. Um bem transparente, se você me perguntar. Lonnie, por favor, diga-me que isso não é verdade. Pegadinha do malandro. Esses pessoas. Porque David nos disse também. Não Joan. Desculpe, David. Eu não posso fazer isso mais. Eu não posso machucar ninguém. Isso é errado. Eu estou pedindo para você, por favor, diga-lhes a verdade. Ela ferrou. Isso é mentira. Ele está escutando para Joan. David, desculpe. Nós sabíamos que isso não poderia durar para sempre. Nós enfrentamos ele. Eu, Badger, e Max. Nós estávamos. Nós deixamos ele saber. Ele disse que ele não precisava de nós mais. Não com seu irmão aqui agora. Isso é quando ele... Isso é quando o Badger e o Max... Isso é suficiente. David, desculpe. Te ferrou. Paulo, você tem que parar ela. Ou o sangue da aquelas raízes. Está nas suas mãos. Não deixe Joan sair daqui com isso. Paulo! Criar uma dor de trás, por favor. Estarei para o que é certo. Eu acho que você causou o problema suficiente. Não tenta desculpar ele para a sua casa. As coisas que você fez, eles são um assalto sobre o que construímos aqui. Você e seu irmão, você vai ter que responder para eles. Meu Deus. Eu ainda tenho amigos aqui. Aliás. Isso não vai acontecer. Você trouxe isso para você, David. Desculpe de dizer isso, mas você está terminado aqui. Eles eram nossa família, David. Como você poderia? Eu lhe darei família! Eita! Mano! Acabou, velho! Foi tão rápido assim! Ah, você está me tirando, mano! Meu Deus do céu! Acima da lei! Vocês honraram o pedido do irmão? Você e 65% dos jogadores exigiram justiça pelo assassinato de Mariana. Ah, cacete de agulha! Vocês tentaram salvar o AJ? Sim! Você e 85% dos jogadores injetaram remédio em AJ. Ok! Como o Badger morreu? Você e 67 jogadores destruíram o crânio do Badger. Teve gente que matou ele rapidamente. Teve gente que deixou ele virar. E teve gente que deixaram outra pessoa matar o Badger. Qual era o destino de Max? Você e 41% dos jogadores mataram Max ouvir o David fazer isso. Hum... Com quem você ficou no final? Você e 53% seguiram o plano de David. Que merda, hein? Que merda! Bom, galera, é isso. O vídeo foi muito, muito menor do que eu imaginava. Não esperava que acabasse tão rápido. Mas é imprevisível. Eu nunca joguei. Eu não sei. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu achei que tinha o capítulo 5 e o 6 ainda do 3. Ia demorar um pouquinho. Mas foi muito rápido. No próximo vídeo aí a gente compensa. Se esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Deixar um comentário. Compartilhe com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo de The Walking Dead A New Frontier. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou!